A vida é curta nos pigadeiros. A estreia do próximo programa é O Canto da Lona, um documentário de 2013 do diretor Tiago Mendonça. No filme, artistas veteranos de circos-teatros do interior de São Paulo contam suas histórias e memórias. E na sequência, o maior espetáculo da terra, do Marcos Pimentel, e a mulher do atirador de facas, que tem Neila Torraca e Carla Camoratti no elenco. O espetáculo é na quarta de cinema, às 8 horas, aqui no Canal Curta. Eu sofri nada, nada. Eu agradeço a Deus por ele ter me colocado no mundo da arte, num circo. Para mim foi a maior satisfação da minha vida. Pula facão, pula, pula paioneta, não existe couro mais duro do que couro de mutina. Música Música Obrigado.